Todos sabemos que o Saitama é o personagem mais forte de One Punch Man que a gente já viu até o momento. Porém, o mais engraçado é que apesar da sua força e de seus feitos incríveis, ele não é reconhecido pela sua verdadeira força. E eu sei que talvez essa injustiça pode te incomodar um pouco. Embora o mundo de One Punch Man não saiba o verdadeiro valor de Saitama, hoje nesse vídeo veremos todos os personagens que conhecem a sua verdadeira força. E opa, eu me chamo Marcelo e seja bem-vindo ao canal. E eu quero avisar que é importante que você fique até o final do vídeo, pois esse vídeo vai te surpreender com a quantidade de personagens que conhecem a força de Saitama. Mas enfim, começaremos com Genos, o discípulo número 1 de Saitama. Durante a primeira temporada, Genos enfrentou uma mulher mosquito, que era uma ameaça nível dragão. Durante o seu combate contra o monstro, o Saitama surge correndo atrás de uma mosca, o que consequentemente chama a atenção do Genos. Quando o Saitama notou a presença avassaladora de mosquitos, o Genos lhe pediu para que ele se afastasse do local, pois ele cuidaria da criatura. No entanto, as coisas saíram um pouquinho do controle. O Genos foi estraçalhado, fazendo ele ativar a sua autodestruição, com o objetivo de sacrificar a sua vida para salvar os civis. Mas graças ao Saitama, o seu sacrifício não foi necessário. Com o tapa, ele eliminou a ameaça, deixando o Genos de boca aberta. Ao testemunhar a sua força, ele pergunta para o careca o seu nome, mas Saitama não imaginava que aquele ciborgue iria atormentar a sua vida, o implorando para que ele se tornasse o seu mestre. Eventualmente, o Genos chama o Saitama para uma luta, com o objetivo de testar as suas habilidades. O que faz o Saitama utilizar o seu suco sério, porém, não houve contato físico. Ele apenas o atacou com o objetivo de lhe mostrar a sua verdadeira força. E foi aqui que a grande parte dos espectadores, ao lado de Genos, descobriram o quão forte o Saitama pode ser. Desde aquele dia, o relacionamento entre os dois se tornou mais profundo, chegando ao ponto de se tornarem grandes amigos. No arco de Garou, o Saitama percebeu que, além de perder um discípulo, ele também havia perdido um grande amigo. Ele se questiona se ele realmente tinha uma intuição de herói, algo que o Genos sempre acreditou que ele tinha. Durante o capítulo 1, 66, é possível notar que o Saitama sempre o considerou como um amigo, fortalecendo ainda mais esses laços na webcomic. Mas especificamente no capítulo 140, quando o Genos estava pronto para lutar contra o ciborgue que matou a sua família, o Saitama se ofereceu para ir em seu lugar. Pois ele não queria que o Genos lutasse sozinho, sabendo que quem está por trás desta pista é o Metal Knight. Embora o Saitama apenas não queira que o Genos quebrasse novamente, o Kuseno interpreta as suas palavras de uma outra forma. Ele acredita que o Genos possa se tornar um demônio vingativo, e que não seja mais capaz de retornar ao Genos admirável que ele já foi. Nas entrelinhas, esse pode ser o motivo de todo o cuidado que o Saitama tem por ele. Ele quer que ele evolua em seus poderes, mas também como pessoa. Fubuki A Fubuki é a irmã caçula de Tatsumaki, e ela comanda a classe B. Quando o Saitama conseguiu subir de ranking na classe B, a Fubuki visitou a sua casa ao lado de seus capangas, na esperança de ganhar a devida atenção de Saitama. Ela queria o recrutar para o seu grupo, mas como sabemos, o Saitama não se importa com as classificações dos heróis. Ele rejeita a sua oferta, o que acaba deixando a Fubuki bastante irritada, o que inicia um combate. A Fubuki tenta acertar o Saitama com um estilete, mas o golpe é interrompido com a batalha de Sonic e Genos. Saitama a protege da maioria dos danos. Eventualmente, o Saitama daria origem a um confronto contra o Sonic. E a Fubuki inicialmente acreditou que o Saitama poderia perder o duelo, já que o Sonic consegue ser tão forte quanto o próprio Genos, que é um herói de classe S. Entretanto, para a surpresa dela, o Saitama venceu apenas com seus saltos laterais, deixando o Sonic completamente desnorteado, e chamando, mais ainda, a atenção da Fubuki. Mais tarde, a Fubuki decidiu visitar o apartamento de Saitama. E lá, ela deu de cara com nada mais e nada menos, com o homem mais forte do mundo, King, um dos heróis mais temidos da classe S, estava se comunicando casualmente com o Saitama. E foi aí que ela percebeu o quão forte e especial é o Saitama. E isso acabou a encantando. Ela queria fazer parte disso, fazendo parte de um time mais qualificado, ao invés de ficar se rastejando na classe B, construindo uma facção. Até hoje, ela ainda tenta persuadir o Saitama, para que ele entre no seu time Fubuki. Com a adição da força de Saitama, isso significaria um mundo para ela. Uma esperança para se sobressair da sombra de Tatsumaki. E falando em Tatsumaki, agora partiremos para a webcomic. Os dois heróis, pesos pesados, da associação dos heróis, já saíram no pau sobre os seus ideais. No Arco das Irmãs Piscípicas, Tatsumaki teve uma luta contra a sua irmã mais nova, e por estendê-la demais, o Saitama logo interferiu na luta delas duas. Ele agarrou seu braço e não soltou mais. Ela tenta torcer o seu corpo, mas falha miseravelmente. A partir daqui, ela tomou o conhecimento de que o Saitama não é qualquer herói. A batalha é direcionada para um cenário mais deserto, e não importava o tipo de ataque que ela fazia contra o Saitama, ele não tinha efeito. Seja eles tornados, ou até mesmo o jogando para dentro da terra, fazendo uma fenda ali no chão. No final da luta, a Tatsumaki foi obrigada a se retirar da batalha, pois os seus ferimentos que ela ganhou durante o confronto contra a associação dos monstros se abriram, fazendo ela sangrar severamente. Mas durante a luta, ela disse que continuaria a lutar, depois que ela se recuperasse. A Tatsumaki, momentos antes de se retirar da batalha, o pergunta o motivo dele esconder a sua real força. E ele responde dizendo que ele não faz isso de propósito. A próxima pessoa que sabe a verdadeira força de Saitama é o Amai Mask. Enquanto ele sempre se mostrava excessivamente arrogante e rude, fica claro que ele costuma levar o seu trabalho a sério, e graças aos seus esforços, ele conseguiu atingir o topo da classe A, impedindo diretamente que outras pessoas chegassem na classe C, como por exemplo, o Yayan e os discípulos do Atomic Samurai. Amai Mask se interessou pelo Saitama bem cedo na história. Depois do arco do Rei do Mar, podemos ver uma cena que mostra o Amai Mask vendo uma filmagem do Saitama vencendo o monstro, o que aparentemente o deixou impressionado. Mais tarde, ele testemunhou a luta do Saitama contra o Garou, claro, isso na webcomic, e desde então ele ficou obcecado pelo herói. Para o Amai Mask, o Saitama era o verdadeiro herói, ele tinha aspirações de transformar o Saitama no maior herói do mundo, e dar a ele o mérito que ele merece. No entanto, há um detalhe do motivo dele querer fazer isso. Amai Mask começou a comparar todos os heróis que entraram na organização com o Saitama, o utilizando como um nível de padrão em todos os momentos, e outro detalhe, é que no momento, na webcomic, depois da luta contra o Garou, o Saitama subiu de rank. Agora, ele é um classe A. Eventualmente, o Amai Mask revelou de fato a sua verdadeira forma. Ele era um monstro, o que acabou deixando todos os civis apavorados, pois o herói mais bonito era de fato o mais feio. Embora tenha realizado feitos grandiosos para o bem da humanidade, os civis que ele protegia de um monstro extremamente forte, agora o vaiavão, só porque ele é feio, o que nos passa uma mensagem importante sobre como as pessoas costumam colocar as pessoas mais bonitas no pedestal, mesmo que elas possuam uma péssima personalidade e caráter. É, ser feio não é fácil. Saitama atende o Amai Mask e afirma que ele não se importa com a sua aparência, pois tudo que o Amai Mask precisa fazer é se tornar o seu próprio herói ideal. Bang! Silver Fang é um dos heróis de classe S, ranking 3. Ele foi o segundo herói a testemunhar a força de Saitama. No sétimo episódio da primeira temporada, um meteoro maciço estava prestes a colidir com o planeta Terra. Após a sua mudança repentina de direção, esse meteoro foi considerado o nível dragão, portanto a associação dos heróis enviou alguns heróis que estavam por perto para a cidade Z, como por exemplo o Metal Knight, o Janus e o Bang. Resumidamente, todo mundo que estava ali falhou na tentativa de parar o meteoro, mas para a esperança deles o Saitama apareceu, e Bang fica surpreso com a sua chegada, e o pergunta quem ele é. O Saitama disse que é um herói, ele pulou em direção ao meteoro, quase derrubando o edifício que eles estavam, o Saitama consegue destruir o meteoro. E Bang se surpreende com a tamanha força de Saitama, é muito poder para uma pessoa. Ele até admitiu para si mesmo que ele era o homem mais forte do mundo. O Bang ficou tão impressionado que até ele deu dicas de sua existência para o Atomic Samurai, um herói de classe S, e ainda alegou que esse homem é o mais forte de todos, e que um dia eles ainda vão encontrá-lo. É notável que o Saitama conquistou o respeito e a admiração de Bang, tanto que eles dois também se tornaram grandes amigos. Flash Flash. Esse homem costuma se proclamar ser o homem mais rápido do mundo, e não, não é o Barry, mas sim essa bela dama. Um dia Flash Flash atacou uma pessoa aleatória, mas felizmente essa pessoa era o Saitama. Ele se esquivou de seu ataque, o que deixou o Flash Flash extremamente confuso. Enfim, o Flash Flash acredita que tenha sido algo do acaso da sua jornada no subterrâneo. Eles dois exploram a base dos monstros juntos, e Saitama não tem dificuldade de acompanhar a sua velocidade. Resumidamente, durante toda essa jornada, o Saitama fez tudo o que o Flash Flash não podia fazer, como segurar o Cubo de God, que era extremamente pesado, e até mesmo obliterar vários monstros em um instante. Depois do arco da Associação dos Monstros, o Flash Flash está convencido de que o Saitama era tão forte quanto qualquer outro herói da classe S. Na webcomic, ele testemunhou a luta de Saitama contra o Garou, e desde então, ele está obcecado em transformar o Saitama em seu discípulo. Ele quer ensinar o Saitama a como lutar e melhorar as suas habilidades, o que torna o Flash Flash um cara bastante iludido, pois mesmo após a surra que ele levou do Esperma e do Garou, ele ainda está convicto de ser o homem mais rápido do mundo, e ainda por cima quer ensinar o Saitama. Esse seu ego pode ser um dos principais fatores que o impede de continuar se fortalecendo, é quase como se ele criasse uma bolha dentro da cabeça dele, onde que só ele é o cara mais foda do mundo. Bem, eventualmente o Saitama acaba lutando contra o Flash Flash, porém ele propôs uma condição, Se ele vencer, o Saitama se torna o seu discípulo, e se o Saitama vencer, ele está tranquilo, ele não vai ser o seu discípulo. Como já é previsto, o Saitama quase o finalizou. Naquele momento, ele sentiu que poderia morrer se recebesse o soco de Saitama. No entanto, a luta é interrompida por Jantos, e mesmo após ter sido sufocado durante a luta inteira pelo Saitama, o Flash Flash se recusa a refletir sobre o que realmente, de fato, aconteceu ali. Zombie Man Zombie Man é o oitavo herói mais bem classificado da Associação dos Heróis. Embora o Dr. Genos, o homem que o tornou imortal, tenha afirmado que o Saitama é um homem que conseguiu quebrar o seu limitador, o Zombie Man nunca acreditou nele. Isso até o capítulo 90 da webcomic, onde o Saitama lutou contra o Garou e o dizimou. E aqui o Zombie Man viu a força esmagadora de Saitama, sem chance de ser uma fachada ou alguma desculpinha de inimigo enfraquecido, porque na webcomic, o Garou lutou contra todos os heróis da classe S. Entretanto, no fundo, ele sabia a verdade. Esse foi um dos motivos dele voltar para o Dr. Genos, depois da derrota da Associação dos Monstros. Ele até mesmo pediu para o Genos o ajudar a quebrar o seu limitador. Ele quer ser mais forte, tão forte quanto o Saitama. O próximo é o Metal Knight. Ele é um herói que possui uma grande contribuição para a Associação dos Heróis, considerando que quase toda a tecnologia que eles usam é feita por ele, especialmente a sua sítia. Ele foi o responsável por guiar e ensinar o menino prodígio, o Kid Impero, sobre tudo de tecnologia. Ele também alertou o Kid Impero sobre a ameaça de Deus. E caso eu queira saber o que aconteceu na terceira temporada de One Punch Man, eu quero que saiba que eu já fiz um resumo completo dela. E vai estar aí nos cards caso você queira assistir depois desse vídeo. Assim como Bang, o Metal Knight conheceu o Saitama durante a ameaça do Meteoro na Cidade Z. Após o dano causado pela Associação dos Monstros com bilhões de dólares, foram criados robôs mais fortes, que detectam automaticamente a presença de monstros, para que assim a segurança esteja mais fortificada. Enquanto o Saitama, Sperma Negro e Rover, o seu bichinho de estimação visitavam a Associação dos Heróis, esses robôs acabaram atacando o Saitama, depois de considerá-lo uma ameaça. E a gente já sabe o que aconteceu. Após destruir todos os robôs, temendo que ele tivesse que pagar por esses danos causados, o Saitama mentiu, falando que eles simplesmente explodiram sozinhos. E ainda por cima, o King apareceu lá para dar uma cobertura para ele. Mais tarde, o Bofoi, o homem por trás do Metal Knight, assistiu os registros da câmera de segurança. Ele viu o Saitama destruindo os seus robôs. E com base nos registros, ele tomou a ciência de que o Saitama pode estar acima da classe S. Com base em seu poder. E como prevenção de que o Saitama não vá se tornar o seu inimigo, ele vai observá-lo. Boros Boros é o chefão da primeira temporada. Ele foi a primeira pessoa a sentir a força de um soco sério do Saitama. Primeiramente, depois de Saitama invadir a sua nave e destruir a sua armadura que selava todo o seu poder, ele se segurou durante a maior parte da sua luta. Somente depois de ser jogado para a lua, com uma ajoelhada, o Saitama começou a se tornar mais presente na ofensiva. Ele disparou diversos socos normais contra o Boros, mas graças a sua regeneração, ele conseguiu se manter vivo. A força de Saitama obrigou o Boros a utilizar o seu ataque mais poderoso. Ele era tão forte que sozinho ele conseguiria destruir a superfície de todo o planeta. No entanto, Saitama também tinha uma carta na manga. Ele desviou seu soco sério contra o Boros, o que consequentemente acabou o matando. E Boros finalmente conseguiu ter a batalha que ele tanto sonhou. O Saitama foi de fato o ser mais poderoso que ele já enfrentou. King, a pessoa que carrega o título de homem mais forte do mundo, também conhece as verdadeiras capacidades do Saitama. Enquanto King vive a sua vida fingindo lutar contra monstros e jogando seus jogos de relacionamento, de repente um Saitama entrou pela sua janela e o espiou enquanto jogava. O Saitama no momento queria fazer uma pergunta. Ele queria saber qual o motivo dele ter fugido do combate contra a máquina de combate G4. Mas antes que King pudesse responder claramente a sua pergunta, uma ave gigante atingiu o apartamento de King. O que deixou o King todo cagado de medo e finalmente ele foi honesto com Saitama. Em um grito de desespero, ele revela que o seu heroísmo é uma farsa. E quando o Saitama finalmente derrotou o pássaro, o King percebeu que aquele careca era o homem que havia salvado a sua vida quando mais jovem. Depois desse encontro, eles se tornaram amigos e desde então eles ajudam um ao outro, seja contra monstros aterrorizantes ou até mesmo em lições de vida. O Sonic é um shinobi da Vila Ninja. Ele é um dos primeiros personagens a reconhecer a força de Saitama e foi de uma forma bastante dolorosa. Durante a sua luta contra o careca de capa, o Sonic foi destruído pelo Saitama. E essa derrota lhe deu motivação para que ele começasse a treinar novamente e o declarasse como seu eterno rival. Então, como previsto, desde aquele dia, eles se enfrentaram várias vezes. E o resultado sempre foi o mesmo. Ele sempre era humilhado pelo careca. Na tentativa de tentar se fortalecer, ele até mesmo comeu células monstro. No entanto, isso apenas o deixou com uma bela caganeira. Como visto no capítulo 118 da webcomic, o Saitama havia derrotado o líder da Vila Ninja sem nenhuma dificuldade. E isso apenas serviu como uma motivação para que o Sonic se torne mais forte. Antes de lutar contra o Flash e Flash, ele deseja profundamente derrotar o Saitama. Embora o Saitama inicialmente também tenha motivado o Sonic a se tornar mais forte, em alguns momentos ele passava dos limites, o que deixava o Saitama puto da vida. Pois ele o desafiava frequentemente e às vezes ele não tinha tempo para suas brincadeiras, entre aspas. Esperma Negro e Rover. Aqui estão os animais de estimação do nosso careca de capa. Bem, provavelmente eles terão a sua primeira aparição no mangá a partir do capítulo 171. O Sperma Negro da webcomic testemunhou a força de Saitama logo após ele ter derrotado a Água Maligna. Quando os Spermas se fundiram e deram a luz ao Sperma Dourado, esse novo guerreiro lutou contra o Garou. E ele foi morto, mas por sorte, uma das células negras conseguiu sobreviver e se escondeu esperando as coisas se acalmarem. Quanto ao Rover, durante o mangá ele foi visto em um confronto contra o Saitama, mas no fim ele conseguiu sobreviver ao soco do Saitama. Portanto, aquele cachorrão agora se tornou um cachorrinho fofinho. E Saitama, despreocupado com a vida, decidiu adotá-lo. E o Sperma Negro, ao ver que o Saitama tolerou a presença de Rover, que é um monstro, logo então ele decidiu ir na onda e tentar ficar o mais próximo do herói. Pois ele acredita que isso o manteria seguro da ameaça dos outros heróis. O cara da bike. Até aqui já conseguimos ver muitos personagens extremamente poderosos, e outros nem tanto. Porém, ainda existem mais algumas pessoas que não foram abençoadas com o poder esmagador. Esse é o Cavaleiro Sem Licença. Durante a saga do Rei do Mar Profundo, o Cavaleiro Sem Licença teve uma dura batalha contra um monstro do mar. Apesar de saber que a sua derrota era inevitável, ele ainda se arriscou contra a criatura. Ele apenas não foi morto graças à interferência de Saitama, que com o soco colocou um fim na história do monstro. Embora outras pessoas tenham testemunhado a força de Saitama, elas o vaiaram. Pois acreditaram na possibilidade do Saitama ter apenas aproveitado a oportunidade de finalizar o monstro. Depois que outros heróis já tinham o desgastado. Apenas o Cavaleiro Sem Licença conseguiu notar a real força de Saitama. E mais tarde, ele o parabenizou por ter salvado a sua vida. Blast. Blast é o herói número um da associação dos heróis. E ele só dá a cara quando realmente o planeta está enfrentando uma ameaça a nível deus. Além da sua apresentação para o Saitama e o Flash Flash, o Blast teve uma forte participação na luta contra o Garou Cósmico. Que no momento havia pegado parcialmente os poderes de God. O Blast tenta convencer o Garou a deixar o planeta. Pois os outros heróis estavam sofrendo com a radiação que o corpo do Garou emanava. Entretanto, por causa da resistência de Garou, uma batalha se iniciou. E Blast mal imaginou que alguém mais poderoso que o Garou iria surgir. Após Garou matar Genos. Saitama ficou extremamente furioso. E o atacou com tudo. Quase destruindo o planeta inteiro. Essa escala de poder de Saitama. E Garou foi demais para o Blast. Ele nunca pensou que existiria mortais tão poderosos assim. O Blast foi obrigado a definitir a massa de energia que os socos deles emanou. Porém, ele não conseguiu fazer isso sozinho. A sua equipe teve que intervir. E lhe oferecer apoio. Todos eles testemunharam a força de Saitama. E como se não bastasse, o Saitama foi o único que conseguiu copiar as técnicas divinas. Sem ao menos depender dos poderes de Deus. Garou. O mal absoluto também não poderia ficar de fora desse vídeo. Durante as primeiras temporadas de One Punch Man. O Garou foi diversas vezes nocauteado pelo Saitama. Mas ele sempre se esquecia do ocorrido. E isso até o arco da Associação dos Monstros. Somente após a sua monstrificação. E de mais uma revanche contra o Careca. Que ele conseguiu se lembrar das humilhações que o Careca fez ele passar. O Garou, de qualquer forma, agora queria deitar o Saitama no soco. Enquanto travava sua batalha, o Garou ficava cada vez mais forte. No entanto, não forte o suficiente para bater de frente contra o Saitama. Ele tentou de tudo. Desde técnicas supremas e milenares. Até mesmo os golpes mais brutais e selvagens. Mas no fim, ele não conseguiu obter nenhuma vantagem contra o Careca. Até que então, Deus foi até ele. Ele ofereceu parte de seu poder. E Garou acidentalmente aceitou o acordo. Obtendo então poderes divinos. Apesar de estar exageradamente poderoso. Ele ainda não foi páreo para o Saitama. E caso queira ver essa luta entre esses dois monstros. Eu quero lembrar que eu já fiz um vídeo aqui. Resumindo a luta desses dois pica-grossa. E clica aí nos cards porque essa luta é insana. Enfim, o Garou sentiu que o Saitama estava sempre um passo à frente dele. Durante toda a luta, a cada momento, ele mais se fortalecia. Até que chegou um momento em que o Saitama estava tão forte. Que com apenas um único espirro. Ele basicamente destruiu o planeta Júpiter. Isso foi o suficiente para mostrar ao Garou o quão forte ele é. Eventualmente, o Garou reconhece a sua derrota. Ele nunca poderia vencer o Saitama. Sabendo de seu poder, o Garou percebeu que o Saitama era a única pessoa. Que poderia replicar o poder divino de Deus. Sem ao menos ser abençoado pelo mesmo. Então ele ensina o Saitama a voltar no tempo. E impedir o seu eu do passado. De fazer todas as cagadas que ele fez. Embora o Saitama tenha impedido o surgimento daquele futuro devastador. O Garou ainda não havia se esquecido de sua força. Tanto que ele até mesmo comenta com o Bang que gostaria de lutar contra o Saitama novamente. Deus. Embora Deus nunca tenha conversado diretamente com o Saitama. Podemos presumir que Deus está ciente da força de Saitama. E provavelmente ele está sendo configurado para ser o último antagonista da série. Provavelmente uma das principais razões de Deus tentar abençoar o Garou. Foi para se livrar de Saitama. Segundo o mangá, a única maneira de derrotar um cunho que se botou contra Deus. É com o cunho de Deus. Com certeza Deus reconhece a força de Saitama. Ele sabe que ele é forte o suficiente para não estar sobre a sua influência. Embora aparentemente ainda esteja selado. Saitama é o único ser em todo o universo que é capaz de vencê-lo. Deus está vigiando Saitama. Desde o seu combate contra o Garou. E com certeza ele apenas está esperando o momento perfeito para se libertar da sua prisão. Independente de qual seja ela. E se você não quer ser espionado por Deus. Você precisa convocar o Saitama. E tudo que você precisa fazer é meter uma dedada no like. E no botão vermelho. E também ativar o sininho. Para receber todas as notificações de vídeos que saem aqui no canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui. E até o próximo vídeo. Tchau!